A Secretaria de Planejamento do município de Juína, junto com o Departamento de Controle Urbano, recebeu uma denúncia de que estaria sendo construído um loteamento aqui na Comunidade Nova Jerusalém. A nossa equipe de reportagem veio comprovar de perto, de fato existe. Nós conversamos com o promotor de justiça, doutor Marcelo Linhares, que fala dos fatos e quais medidas serão tomadas posteriormente. Nós recebemos uma representação sigilosa de alguns moradores reclamando que realmente estariam abrindo um loteamento irregular. E qual é o problema de você abrir um loteamento irregular? Depois você não consegue nem ligar energia na casa. Você não consegue ligar energia, não consegue ligar água, você não consegue tirar terreno. E aí se você não segura agora, daqui a pouco tem 100 famílias morando lá e as 100 vão acabar sendo desalojadas, perdendo até o imóvel. Então pegaram essa da ira nascente, viram que estavam construindo, que comunicaram ao Ministério Público, o Ministério Público então já provocou a Prefeitura requisitando providências, a Prefeitura foi lá, embargou, constatou que realmente estava acontecendo o loteamento e já embargou as obras. O que eu recomendo? Não compre imóveis e loteamento irregular. É jogar dinheiro numa fogueira, você pode perder esse imóvel a qualquer momento, você pode perder a sua casa ali, você pode comprar e nunca conseguir construir ou nunca pegar um documento. Então o que tem que ser feito? O proprietário da área tem que se regularizar perante a Prefeitura, fazer um projeto, as ruas têm que ser certas, o tamanho da rua, calçada. O município exige que você doe uma parte do terreno para que amanhã possa ser construída uma escola, uma praça, uma área verde. Mas tudo isso é fixado pela lei municipal. Então o proprietário ou desmancha e devolve o dinheiro para todo mundo, opção A, opção B você regulariza, faz as ruas como a Prefeitura quer e aí sim, quem comprar pode ter garantia de que vai receber o imóvel, vai receber a matrícula do imóvel, documento certinho, vai poder ligar a luz, a água e todos os serviços que todo cidadão tem direito. Nesse caso, qual vai ser o próximo passo? A Prefeitura vai em loco verificar e a posição do Ministério Público? A Prefeitura já foi em loco e nos informou que realmente está acontecendo, já embargou. Então eles só não mandaram um relatório, é que a gente teve uma audiência, eles falaram verbalmente, eles vão mandar o relatório até semana que vem para a promotoria, a promotoria vai converter em inquérito civil, encaminhar para a polícia, porque é crime você começar loteamento sem autorização da Prefeitura e ao mesmo tempo nós vamos exigir ou a regularização ou o desfazimento, mais indenização em favor da cidade. Ao princípio se trata de um loteamento clandestino. É um loteamento clandestino, ao princípio é um loteamento clandestino. Não pode abrir uma rua simplesmente, imagina se cada um começar a falar o que quer, eu tenho um terreno ali, eu abro uma rua, as ruas nem se conectam, fica essa coisa que está aqui no centro da cidade, que as ruas não se batem. Tem que ser tudo certo, as coisas têm que seguir uma linha, nós temos um padrão na cidade, uma calçada mínima que tem que ter, uma área verde que tem que ter, se não vira uma bagunça, juína. E aí